A política manicomial, pelo menos em Goiás, ela mudou muito. Vermelho-negro, os carvoeiros foram libertos para educar-se das carvoarias. Esses filmes provocam uma transformação social. Os primeiros tempos fizemos principalmente filmes sobre cultura. Então viajamos juntamente com o meu, com o nosso filho mais velho na época, com 5 anos de idade, para o Nepal. E lá na frente de um tapete estava sentada uma criança, mais ou menos do tamanho do meu filho.